Ah, 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 ah É o look cará Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Hoje eu não vou te machucar, tá, tá Só vou te arraixar pro beco e vou te botar pra mamar É hoje, é hoje Que ela pede a vigilante pros menor do doce É hoje, é hoje Que ela pede a vigilante pros menor do doce Vem pra putaria e chama tuas amigas Hoje ela pede os cabaços, pros menor que tá ruim Hoje ela pede os cabaços, pros menor que tá ruim No passinho do maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bondê É o que tinha que hoje, quem te pega te fode Mas sete pra meia de longe Pra piranha que dá 17 E na maconão manda o pastorada Só botar dom, sucar dom, empurradão Colocar dom na buceita com raiva Só botar dom, sucar dom, empurradão Colocar dom na buceita com raiva Envolvendo essa saliência pra todas as meninas O que tinha que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira que não vai lembrar essa tua amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral E quando encosto no baile, olha o que ela faz pra geral Ela baça, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Então vai, baça, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrastar pro beco e vou te botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arrastar pro beco e vou te botar pra mamar É hoje, é hoje Que ela pede a vigilante pros menor do doce É hoje, é hoje Que ela pede a vigilante pros menor do doce Vem pra putaria e chama tuas amigas Hoje ela pede os cabaços pros menor que tá ruim Hoje ela pede os cabaços pros menor que tá ruim No passinho do maloca ela fica maluca Já vem com a xereca piscando pro bondê É o que tinha que hoje que te pega, te fode Mas sete pra meia de longe Pra piranha que dá dezessete E na macu não manda o pastorato Só botar dom, sucar dom, empurradão Colocar dom na buceita com raiva Só botar dom, sucar dom, empurradão Colocar dom na buceita com raiva Envolvência, saliência pra todas as meninas O que tinha que tá cantando e esse é o clima Pra toda solteira que não vai lembrar só tua amiguinha Já tá bem doida de doce, de lança e de balinha Mas quando eu tô no baile, olha o que ela faz pra geral E quando encosto no baile, olha o que ela faz pra geral Ela baça, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Então vai! Baça, sarra, roça, esfrega, dança, quica Ela bate com a bunda no pau Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Márido! 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 Márido!